Salve galera, tô Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a explicação completa de como tá funcionando aí os prêmios no Twitch Drop Eu gravei um vídeo anterior aí mostrando para vocês aí como que faz, como que faz para conectar Então se você está chegando com ela através deste vídeo aí, vai lá no vídeo anterior para você aprender certinho Aqui eu vou mostrar as premiações, eu já recebi uma aqui na minha caixa de mensagens, ela vem direto para cá Pacote silenciado e agora eu vou entrar aqui na Twitch, no canal da Twitch eu estou aqui pelo computador E essas aqui são as premiações que você vai ganhar aqui agora Até eles mudaram, antigamente você tinha uma porcentagem, acho que de 10% de não sei quantas pessoas assistindo lá Para ganhar o ponto, agora não Por enquanto está sendo assim, até dia 20 de novembro, a data de término aqui desses drops, beleza? E como é que vai funcionar? Lá no seu canal da Twitch que você tem, você vai clicar aqui em configurações Beleza? E vai ter a opção aqui de drop Primeiro você vai ter que assistir as lives que tem os drops on, tá? É bem fácil, só você colocar lá na Twitch, pesquisar, lives de last day vai estar escrito lá drop on, certo? Você clicando aqui, clica em drops e você vai ser direcionado para essa página Pode ver que aquele pacote do silenciado, ele está aqui, e já tem um para eu poder estar resgatando Esse daqui, galera, você vai ganhar após uma hora, você assistiu uma hora de live aí Você vai ganhar esse pacote aqui, beleza? Você assistiu duas horas, você vai ganhar esse outro pacote aqui Você assistiu três horas, ó, três horas, você vai receber esses dois aqui, tá vendo? Um pacote de modificações raras Aqui agora tem um cachorro, vou colocar em resgatar, tá, galera? Ó, resgate realizado, o drop já foi lá para o meu jogo Vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, pode ver que ele não veio para cá, tá? Você tem que fechar, vou fechar o jogo e abrir ele de novo Enquanto eu vou explicando aqui para vocês que ele vai estar lá agora, tá? Vocês viram que não estava, ó Aí já resgatei isso daqui E após 71%, é... Você atingiu 100% ali Você vai vir aqui, vai resgatar e vai lá para a sua caixa de mensagens, beleza? Agora você pode estar ganhando todas essas recompensas aqui só por assistir Antigamente você assistia, tinha que ter sorte Você assistia live o dia todo e você não ganhava nem um drop, né? Agora não, você assistiu uma hora, já vai ganhar isso daqui Duas horas, três horas Se você assistiu quatro horas de lives seguidas aí de um canal Você já vai poder estar resgatando essas recompensas aqui, beleza? Ó, explicando aqui, ó Os drops que você recebeu podem ser acessados dos jogos correspondentes, né? No caso, Last Day, ó Aqui já está mostrando todos os canais que está tendo drop, tá vendo? Tá lá, tem aqui Entre no jogo para ver o seu novo conteúdo Você pode ter tempo ilimitado para conectar as contas e resgatar seus drops Você pode gerenciar suas conexões aqui em drop, tá? Que é onde a gente está, ó Em andamento, veja se você está perto de completar drops que podem assistir as transmissões Resgate ou drop quando você estiver assistindo a 100% do tempo necessário Então pode ver que eu resgatei aqui, galera E já estava a 100% Agora já está a 71% aqui, ó Para eu poder estar resgatando de novo E estar mostrando o canal que eu estou assistindo Não vale, tá, galera? Eu vou assistir mais de um canal Você abrir várias guias aí Não vai funcionar, beleza? E olha aqui os pacotes que já foram resgatados, ó Meu jogo abriu aqui Deixa eu mostrar aqui E pode ver que ele já veio aqui para uma caixa de mensagens, tá, ó Ó, caixa do armeio, tá, ó Então já recebi aqui Agora ficou bem mais simples para você poder estar ganhando este prêmio E aqui na página oficial que eu deixei lá no vídeo anterior Está explicando aqui também, ó Agora os espectadores poderão reivindicar uma recompensa garantida, ó Por assistir as transmissões do nosso jogo durante um determinado período de tempo Com o primeiro lançamento Os jogadores podem reivindicar os seguintes bônus, ó Primeiro lançamento Vocês viram ali que vai até Deixa eu ver aqui Vai até Dia 20 de novembro, né, ó Até dia 20 de novembro serão essas premiações aqui, ó Uma hora Explicando ali o que eu acabei de falar Duas horas, três horas você resgate este prêmio Em outras palavras Depois de assistir ao stream de nosso jogo por quatro horas Você tem a garantia de receber um conjunto completo de prêmios que está lá na lista, tá? Cada prêmio pode ser resgatado apenas uma vez Mas estamos planejando atualizar a lista, viu? Então você só vai poder pegar uma vez essas premiações aqui Mas eles já estão ali planejando para poder colocar mais, tá? E olha aí, portanto acompanhe as novidades Você pode verificar o andamento do recebimento dos prêmios em seu perfil da Twitch Que mostrando aqui, ó Que foi onde eu mostrei, tá? Eles colocaram o desenho aqui, certo? Assim que as condições para reclamação foram atendidas As recompensas serão enviadas para o inventário do seu perfil no Twitch Que é lá naquela caixa que eu mostrei Não se esqueça de tocar no botão resgatar E reiniciar o jogo Que foi o que eu fiz Reiniciei o jogo para encontrar a recompensa em sua caixa de entrada Então, ó Você pode indicar quedas por assistir, né? Os canais, as parcerias Tem aqui o link No vídeo anterior que eu publiquei que eu estou falando Tem o link, tá? Desses locais aqui para você poder estar acessando Então agora é uma forma bem simples aí De você estar ganhando essas premiações aqui Eu ia gravar o vídeo aqui Abrindo todas essas premiações aqui Mas eu achei já importante Trazendo esse vídeo o quanto antes para vocês E quando eu resgatar as premiações tudo Eu mostro em outro vídeo, beleza? Então, que nem ali a Kefir acabou de formar É extremamente importante você ir acompanhando aí, né? As novidades Então, se inscreva no canal aí Porque quando surgir uma nova lista Ou alguma outra informação Eu vou trazer aqui para o canal, beleza? Então é extremamente importante que você esteja inscrito Deixe seu like aí no vídeo Que é importante também para a divulgação do canal E é totalmente gratuito esta função aí, beleza? Então é nóis Um grande abraço E fui! E aí Obrigado.